Oi! Bem-vindos a mais um vídeo da saga Vida de Inseto. Espero que você goste. Hoje eu vou falar do meu inseto preferido. E pra quem não me conhece, aqui vai uma dica. Preparados? Play! Esse vídeo é sobre eles. Os reis da camuflagem, os famosos bicho-pau, inseto-pau, chico-magro, mané-magro, cipó-seco, treme-treme, bicho-palha... Chama do que você quiser! Mas eles são todos da mesma ordem, que é a ordem Phasmatódia, e estão explorados por todo o mundo com milhares de espécies, fora aquelas que ainda não foram descobertas, e estão no planeta há mais de 60 milhões de anos. E quando eu digo reis da camuflagem, você tem que acreditar. Por exemplo, essa imagem. Você não tá vendo um bicho-pau aqui? Ele tá aqui, ó. Olha isso, ele é idêntico, gente! Eles são super iguais ao ambiente que eles vivem, justamente pra poder fugir dos predadores, que são muitos. Seja onde for, eles vão se camuflar e vão se esconder de qualquer um. E além da camuflagem, eles também são bem conhecidos pelo seu tamanho, porque eles podem chegar a medir até 55 centímetros, sendo considerados os maiores insetos do mundo. E existe uma pequena diferença entre machos e fêmeas de bicho-pau, em algumas espécies, claro. Normalmente, a fêmea é muito maior que o macho, e o macho tem asas, e a fêmea não. E o tempo médio de vida de um bicho-pau é de aproximadamente um ano. Então, o macho e a fêmea se encontram para o acasalamento, acasalam. A fêmea, ela bota os ovos, ou melhor, ela solta os ovos, porque eles caem todos no solo. E é muito engraçado, porque os ovos parecem sementinhas, e cada espécie de bicho-pau tem um tipo de ovo diferente. E depois de um tempo, claro, os ovos vão eclodir, e vão nascer as ninfas, que são mini bichinhos-pau, super fofo. Essas ninfas vão crescer, vão atingir a fase adulta, vão encontrar um parceiro ou uma parceira para acasalar, transpassar os seus genes e manter ativa a espécie no planeta. Claro que a fase adulta é só para reprodução, então, depois que eles acasalam e a fêmea bota os ovos, eles infelizmente morrem. E se você nunca viu um bicho-pau solto da natureza, calma, não fica chuteado, é normal. Eles são mais ativos à noite, então durante o dia eles ficam paradinhos, camuflados, invisíveis, né? Só comendo. Eles são 100% herbívoros, então eles só se alimentam de folhas, normalmente de árvores frutíferas, então folhas de angiospermas, né, no caso, e ficam camuflados. Então é muito difícil realmente de ver. Se você quer muito encontrar com um, sai à noite com sua lanterna. Tenho certeza que você vai encontrar um. E qual a importância dos bicho-pau para o planeta? Bom, a importância que eles têm é auxiliar no equilíbrio ecológico do planeta, servindo de alimento para outros animais. Então eles servem de alimento para vários, vários outros animais. Pássaro, coruja, morcego, cobra, outros insetos, aranhas, enfim. Eles são o banquete perfeito. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo que eles são inúteis, que eles não têm função nenhuma no planeta. Mas assim, convenhamos, se eles fossem tão inúteis, eles não estariam aqui há mais de 60 milhões de anos, né? E já parou para pensar qual é a sua função aqui no planeta? O que você faz para a gente viver um planeta melhor? Fica a reflexão. E apesar de eles serem os maiores insetos do mundo, calma! Eles são completamente inofensivos, gente. Não fazem mal nenhum para nós. Não tem veneno, não suga sangue, não pica, não morde, nada disso. Muito pelo contrário, eles têm bastante medo da gente. Então eles vão fazer o possível e o impossível para você não vê-los. São capazes de cair no chão, para fingir que é um galho caído, perder uma perna. Se você dá uma sopradinha neles, eles vão balançar, para fingir que é um galho balançando. Então eles têm um poder de camuflagem incrível. Eles são insetos incríveis. Eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada por eles. Eu amo demais, é o meu inseto preferido. Porque eu sou apaixonada pela adaptação que eles tiveram na natureza, pela evolução que eles tiveram, enfim, tudo isso. Então, eu digo para vocês que você não precisa ter medo. E fica à vontade para tirar uma foto e me mandar, caso você encontre com um. E finalizo mais um vídeo com esta foto e com um desafio. Quero que você encontre aqui nesta imagem um bicho pau. Tira o print, me manda se encontrar. E quero lembrar também que você não precisa idolatrar, amar e nem gostar de nenhum inseto, tá? É só você respeitar e não matar. Esse é o nosso lema e esse é o objetivo dos meus vídeos. Porque o inseto é vida e a vida é movida pelo inseto. Erros de gravação. Nesse vídeo eu vou falar do meu inseto preferido. E para quem não me conhece, aqui vai uma dica. No chão, para mim, para... Finalizo mais um vídeo com... Chico magro, treme treme, bicho palha, Cipó seco. Néus da Ordem, Fasmatógia e estão... Fofolha, galhos... Já falei galhos, né? Oi. Claro que você está vendo ele porque é uma foto. Agora, se você visse essa folha ali na... E... É isso. Eu amo eles, passo pano mesmo com orgulho. Oi? Tá aí ainda? Assistiu até o final? Ai, muito obrigada, então. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo tem um agradecimento especial aos meus colegas do Projeto Fasma. Então, eu vou deixar aqui na descrição o arroba e o nome do projeto para vocês entrarem lá e conhecerem. Porque eu tenho certeza que você vai adorar. É um projeto muito rico e muito importante. Então, muito obrigada por ter assistido mais um. Claro, com certeza. Para de compartilhar, curtir, comentar. Dá o seu feedback. Se inscreveu no canal. Me siga no Instagram. Faz o que você quiser. Só muito obrigada. Até semana que vem. Um forte abraço e tchau.